Neste vídeo, nós vamos falar sobre o que é o Samsung DeX e como ele funciona. O meu desejo é que você saia deste vídeo sabendo como você pode economizar um dinheiro usando seu celular como notebook. Já que ao menos que você tenha que ter um, você só vai precisar comprar um celular e ter uma TV em sua casa, para usar o seu celular como um computador. Mas antes, eu te proponho um desafio. Escreva nos comentários se você não sabe o que ele é, ou se você sabe mais ou menos o que ele é. E sem mais delongas, bora para o vídeo. O Samsung DeX é uma função que está presente em alguns tops de linha da Samsung. Ele é uma função que substitui um computador normal, já que você pode usar o seu celular como notebook ou computador. Precisando apenas de uma tela grande, que pode ser a sua TV, um monitor ou a tela do seu notebook que não tenha aquele desempenho que você precisa para jogar, trabalhar ou estudar. Porém, dependendo do celular que você escolher, a opção pode ou não ser compatível com alguns tipos de tela. Mas caso você precise de um notebook, vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico e falo para você o que o seu novo notebook ou computador precisa para você conseguir estudar, trabalhar e jogar. Mesmo se o seu orçamento esteja apertado ou não. Com estas opções, você conseguirá fazer várias coisas dentro de cada categoria. Mas, voltando ao assunto do vídeo, esta função faz com que o seu celular, junto com uma tela grande, vire um computador, em que você pode utilizar vários aplicativos do seu celular Samsung, o que aliás não é uma opção disponível para todos, e dependendo do qual você compra, a versão do seu Samsung DeX pode ser mais desatualizada. Mas, os celulares Samsung que possuem a função, possuem versões mais atualizadas também, são as séries Galaxy S9, Note S9, Galaxy S10, Note S10, Galaxy S20 e Galaxy S21. Ah, e também o Note 20 e outros tipos, como o Samsung Galaxy Tab S5e, o Tab S6, o Tab S7 e o Tab S7+, e também o Galaxy Fold 2 e o Tab Active 3. Deixarei na descrição, alguns links de celulares que possuem a função, e que são mais compatíveis para você usar. Assim, eu facilito a sua procura por alguns textos de celulares. Mas, aproveitando, você já se inscreveu no canal e ativou o sininho? Caso ainda não tenha, aproveite, pois este é o momento. O Samsung DeX funciona como se fosse uma simulação de um computador, mas para isso, caso você use sem fio, ele vai precisar se conectar à sua TV, ou outro tipo de tela que você esteja usando, como se você estivesse espelhando a tela do seu celular para a sua TV, através do Wi-Fi T-Rat, que caso você não saiba o que é, meu amigo, saiba logo. E para facilitar a sua vida, deixarei um vídeo que eu fiz no card, explicando tudo sobre ele. Mas, voltando ao assunto, você conecta a sua TV com o seu celular, e ela vai espelhar a sua tela, simplesmente assim. Porém, essa opção tem seus prós e contras. Seus prós é que você vai economizar um dinheiro, vai ter mais facilidade para usar, mas possui como contras a demora para o que você abrir e fazer aparecer na sua TV ou na sua tela. O aumento da temperatura do seu celular e o maior consumo de energia. Porém, caso você tenha um pouco mais de dinheiro e possa ficar longe do seu celular, você pode conectar o cabo do Samsung DeX, que é comprado separadamente, no seu celular e no monitor. Assim, você terá menos atraso na comunicação do seu celular com o monitor. Mas, para você conseguir usar o seu celular como computador, com uma melhor qualidade, você ainda pode conectar um teclado e mouse nele. Mas e aí, você gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. O vídeo de hoje foi esse. Fique com Deus e aproveite para assistir alguns dos nossos outros vídeos. Sei que agora nos encontraremos. Então, até daqui a pouco.